Fala galera do Mesa Redonda, voltamos com o Quadrada. Fala, tudo bem? Fala Flávio Prado, beleza? E aí, Biller? Na minha época, o Palinha, o Palinha jogava mais que o Messi. Graças a Deus, é tipo um Dudu, né, da década de 90. Vanderlei Nogueira, Chico Lang, Michele Janela, um beijo, Michele, coisa linda. Só buildades, hein? Vamos para a nossa charadinha, vai, Vini. Charadinha para começar o Mesa Quadrada de hoje. Pode começar você dessa vez. Posso começar, cara? É, vai lá. Qual o jogador que é advogado? Advogado. Advogado. Qual que é o jogador que é advogado, cara? Não sei, cara. É o Jussi Ley. Nossa, muito ruim, pessoal. E qual o jogador que abre todas as portas que aparecem no caminho? As portas? As portas. Porta mesmo. Tá, não sei. É o Chave. Galera, vamos ver o que te melhor aconteceu essa semana, né, Vini? Depois dessas charadinhas lindas. Manda o trocadilho na hashtag Mesa Quadrada, hein? É nóis. Vamos lá. E nessa semana aconteceu algo incrível. O que que rolou? Um tsunami? Um terremoto? Não rolou uma vez esse ano, mas dessa vez sim, Giovanni Augusto fez o gol do Corinthians. Você é louco? Ele não tá mais no Corinthians, velho. Tá, pô. Tá jogando sim. Aqui ele não entra muito, assim, né? Pra mim ele tinha ido pro Avaí, cara. Não, não foi, cara. Que o dirigente chegou pra ele e falou... Ah, vai. Beleza, desfiada. Que bacana, olha aí. E Adriano Imperador e Aloysia Xolap, hein? Armaram aquela churrascada, mostra, hein? Ó, eles roubaram a cena, mas pra mim a melhor dupla do mundo é Wanderlei Nogueira e Chico Lang. Esses sim sabem fazer um churrasco, Guilherme. Ah, mas não dançam desta forma aí, não, hein? Imagina quantos engradados não foram aí, hein? O que que é isso, meu filho? É o Bruno Galo, jogador que tá lá no Catar, velho. Olha o gol contra que ele fez. Que beleza, hein? Era a partida entre Algarrafa e Catar, SC. É o time do Garrafa que é o nosso repórter? Tranquilo, não. Esse jogo aqui, Central Córdoba e Las Paretas. Como é que chama? Central Córdoba e Las Paretas. Que que rolou, meu velho? Terceira divisão da Argentina. O cachorro simplesmente fez uma falta, velho. Não foi falta, socorro, socorro. Esse cachorro tinha que ter sido expulso. Isso foi uma jogada violenta pra cachorro. Nossa, que difícil. Que semana maravilhosa, hein? Até arrepiou os meus babilos. Você sabe que eu falei isso? Hashtag Mesa Quadrada. Mande o seu recadinho para a gente. Hashtag Mesa Q. Quadrada. Aí, ó. Gente, um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E fiquem também com o Celso Cardoso. Flávio Prado! Não esquece da gente, Flávio Prado. A gente te ama, cara! Não se esqueça de dar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal do Gazeta Esportiva. E também do Mesa Redonda, cara! É, isso aí, nos dois, maluco. Não se esqueça, não. Porque a gente tá agora de terça-feira no Gazeta Esportiva, na TV e também de domingo no Mesa Redonda. Então se inscreve nos dois. Isso aí, acompanha nossos videozinhos, entendeu, bicho? Tchau, beijo!